A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vição, um milhão, pra quem me devolver seu coração E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço mais o tom da sua voz, melhor não insistir, pois você se encontra em mim E por falar em amor, eu me aposto e você tenta fugir Anda falando que não tá nem aí, tá esse coração que vai te amar até o fim Sonha cortado no travesseiro, numa cama de solteiro E por falar em amor, cadê você, com esse amor forasteiro A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vição, um milhão, pra quem me derolver seu coração A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vição, um milhão, pra quem me derolver seu coração E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço nem o tom da sua voz, melhor não insistir, pois você se encontra em mim E por falar em amor, eu me aproximo e você tenta fugir Anda falando que não tá nem aí, tá esse coração que vai te amar até o fim Sonha cortado no travesseiro, numa cama de solteiro E por falar em amor, cadê você, com esse amor forasteiro A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vição, um milhão, pra quem me derolver seu coração A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vição, um milhão, pra quem me derolver seu coração Eu pago a vição, um milhão, pra quem me derolver seu coração